Não se deve deitar com o marido na véspera de um grande ritual. Nasce um filho demônio. Ah, é papada, tia. Súria! Súria! Súria, a Mitá está te esperando com o Gopal lá fora. Espera, sogra! Onde ela está? A mamadinha entrou no banheiro e ela estava chorando. Chorando por quem vai ao médico. As mulheres gostam de chorar. Aê, onde está a Súria? Assim nós vamos perder a hora da consulta. Tique, tique, calma, ela já vai. Diga a Durga para ficar lá fora com uma vasilha de leite. Vocês precisam ver uma coisa muito auspiciosa hoje quando saírem de casa. Aê, aê. Durga! Súria! Durga! Súria! Durga! Súria! Durga! 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 Súria! Súria, o carro tá esperando! Senhora, já tô indo pegar o leite. Já, já! Súria! Ele nem caiu, sogra. Caiu todinho, perdi meu filhinho, perdi. Súria! Súria! Que pena! Daco, veja, veja. Daco, essa cor, essa cor, essa cor vai acender os seus olhos. Que que é? Até parece que o tecelão estava sonhando com a cor da sua pele, hein? Quando teceu esse brocado. Saíbe! Saíbe! Veja, pegue, pegue, pegue. Nenhuma pétala é tão macia quanto esse brocado. Arriba, quantíssimo! Ravi! 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 Meu filho vai continuar atendendo, quer ver outros brocados? Bem, atende, cliente, eu tenho que ver aqui. Veja se quer ver outros brocados, macio esse, macio. Atende, atende, é? O que está acontecendo? Eu não consigo nem vender meu tecido sossegado, porque você fica gritando, gritando como se fosse um pato selvagem. O que foi? É melhor o Saíbe voltar pra casa. Eu voltar pra casa, por quê? Baguando, Kenny. O que foi que aconteceu na minha casa? Filho homem que Krishna disse que vinha, foi embora. Água. 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 Perdeu, Surya. Se os deuses quiseram levar, o que se pode fazer? Eles dão, eles tiram. Onde é que está, Mitário? Foi rezar no templo. Vê, vê. O que foi? Ah, andar com o marido, veja o que aconteceu. Lusto, meus olhos, alegria da minha casa. Não, 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 assim, não, não chore. Não chore. Não chore mais. Seu sogro vai lhe dar um presente muito bonito. Ah, é baba. O filho homem não viu o mundo, mas começou a crescer dentro de você, não começou? Eu devia ter pendurado mais bercinhos no templo. Pendurei poucos. Os deuses mandaram a criança, mas não mandaram inteira. Fiquinho, eu me consolo por saber que pelo menos eu não tenho defeito. Nem a mitad. Tic, 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 tic. Isso que você tem que pensar, Krishna vai lhe dar um outro filho homem. Hein? Krishna. Pronto, não quero que você chore mais. Eu quero ver você como você é. Esguia, né? Levante esses ombros. Quero você esguia. Como a haste da lótus. Isso. Arya. Tên... Ai... Aí... Tchau.